Há dois meses, essa família espera por justiça. A dor de perder um filho de forma brutal é difícil de passar. Eu não sei te explicar. Dor, dor, dor. Saudade, sorriso, as alegrias. Porque ela era a alegria da família. Acabou. Ela matou todos os nossos sonhos. João Vitor Lopes de Souza, de 29 anos, foi assassinado a facadas em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O caso aconteceu no dia 14 de abril. Segundo a polícia, o depoimento da mulher, a mulher que teria matado esse homem, ela alega que foi por causa de violência doméstica, que era vítima de agressão, e teria sido em legítima defesa. É uma versão que a família não acredita muito. A Sinara, mãe do João Vitor, diz que nunca soube, por exemplo, de algum registro policial, ou até que o filho ou a Nora contasse para a senhora mesmo que existia isso, né, de agressão, de violência. Você nunca soube? Não, não. Eles, a gente passeava muito, né, eles vivem viagens, passeando, sempre em bons lugares, e de uma hora para a outra eu recebo essa mensagem. A senhora nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Não. É... Era a única coisa que eu não esperava na minha vida. A única. É uma dor muito grande. que não define. Que... Ou ciúmes, ou... Não justifica. Ninguém. Quem tem direito de tirar a vida é Deus. E foi brutalmente, friamente, o que ela fez. A senhora não acredita em legítima defesa? Não, nunca. Tanto é que, pelo laudo, não tem marcas nenhuma que o meu filho agrediu. Ele estava com o braço, porque ele defendeu, né, foram três facadas. E não foi uma facada, não, foi para dilacerar. Uma pessoa que queria passar um susto, ela faria isso. Diante dos meus netos... De três e cinco anos. De um de três e cinco anos. Eles viram tudo. Kelly não foi presa. Ela se apresentou na delegacia no dia seguinte, com duas advogadas. E agora já são quase dois meses aí, sem o João Vitor. A Kelly não foi presa, né, passou flagrante, ela acabou não sendo presa, não tem antecedentes criminais. Ela acabou voltando aqui para Anápolis. E hoje, os netos, os filhos do João com a Kelly, estão com a senhora. Sim. É a senhora quem cuida. Sim. Só que ela quer os netos, ela quer os filhos. É, e eu não sei como que ela vai cuidar dessas crianças. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa desumana. Porque um ser humano, em sã consciência, não teria condições de viver com as crianças dessas, de fazer aquelas crianças presenciar o que elas presenciaram. O meu neto fala assim, vó, eu tenho medo da minha mãe vir nos matar ou matar ela. E aí você pensa, hoje, eu já levei eles para psicólogo, estão com tratamento, os dois. Estão cada vez caminhando melhor, se alimentando bem, dormindo melhor. Porque no começo, eles não queriam ouvir o barulho da sirene, da ambulância. Porque eles estavam no local do crime. Ela deixou eles e fugiu. Colocou com duas pessoas que acabaram de conhecer. Então, hoje, me resta, é cuidar dos amores do meu amor. Porque ele amava demais essas crianças. Ele cuidou dessa família. Era a única coisa para ele. Eram os dois filhos.